Dia 5 de maio é uma data histórica para a cidade de Lagiado. São 31 anos de emancipação política, com uma Lagiado de sonhos e realizações construídos ao longo de todos esses anos. Uma cidade promissora, de gente hospitaleira, humilde e lutadora. Uma cidade rica em natureza, de potencial turístico e humano. Pousada, mesmo diante da crise da saúde pública enfrentada nos últimos anos, Lagiado se reinventou. A administração executou atividades importantes para a sociedade, como promover a saúde pública com o apoio dos profissionais de saúde competentes e com a ajuda da comunidade, agregado a um plano de contingência com atuação de blitz e suspensão de atividades não essenciais. Saúde. A Prefeitura inaugurou uma sala de coleta de exames laboratoriais, entregou equipamentos tecnológicos, ferramentas hospitalares, mobiliários para as unidades, realizou a aquisição de ambulâncias com recursos próprios, além de buscar junto ao Centro Universitário Católico do Tocantins, o desenvolvimento de ações de prevenção à saúde dos animais e inaugurou também o Laboratório de Entomologia. Com a intenção de melhorar cada vez mais a saúde do nosso povo, a Prefeitura Municipal firmou parceria com o Hospital do Amor. Em janeiro de 2021, o município deu início à vacinação da população contra a Covid-19. Com o empenho dos bons profissionais da saúde, hoje mais de 90% dos moradores de lajeado já estão vacinados. Educação. A Rede Municipal de Ensino de Lajeado também passou por adaptações e reinvenções nesse período pandêmico. A suspensão das aulas presenciais trouxeram desafios para a gestão, mas essa foi mais uma etapa vencida com o Ísito. Metas foram definidas e atingidas para garantir a aquisição de equipamentos tecnológicos para as unidades de ensino, reforma e ampliação da Escola JK, seis novos ônibus escolares. E com empenho e em fase de aprovação de projetos, a Prefeitura vai construir uma escola de nove salas de aula e um centro de educação infantil. Agricultura. Outro setor que sofreu muito em meio a esta pandemia foi a agricultura. No entanto, a Prefeitura conseguiu entrar e valorizar os produtores rurais através de entrega de quatro tratores de pneu, cinco grandes aradoras, duas retroescavadeiras, uma pá carregadeira, uma caminhonete Ranger e uma picape-touro, um carro Suzuki Jimi, motocicleta e Fiat Strada. Todas as estradas vicinais do nosso município vêm passando constantemente por melhorias, visando o melhor escoamento da produção rural. Nesse período de pandemia, a Prefeitura Municipal firmou em parceria com o SENAR, Caixa Econômica Federal, Universidade Católica, SEBRAE e Ruralteens, juntos promoveram oficinas e capacitações aos produtores do município, além da distribuição de calcário e sementes. Para melhor atender a comunidade rural, a Prefeitura Municipal implantou a Subprefeitura, local de apoio para os nossos produtores rurais. No local, funciona a Feira do Produtor Rural, que também foi instalada pela gestão. Meio Ambiente e Turismo O SEBRAE tem sido um parceiro essencial para o município. Em parceria com a Prefeitura Municipal, vem desenvolvendo diversas ações, como o Programa Cidade Empreendedora, em parceria com o EDP Investigo, construção do inventário da oferta turística de lajeado, oficinas de capacitação para o setor turístico e produtores rurais, construção, junto com a comunidade, do Plano Municipal de Turismo. O sítio arqueológico Cateutu ganhou uma passarela de visitação, que foi implantada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, em parceria com a Prefeitura. Com a Unicatólica, foram desenvolvidos projetos para a revitalização do balneário Ilha Verde e Praia do Segredo. A Prefeitura realizou torneios de futebol de salão, futebol de areia na Praia do Segredo, torneio de vôlei e futevôlei e torneio de futebol na Comunidade Pedreira, além de fazer acontecer mais uma etapa do Boia Cross neste ano. Revitalização e recuperação do viveiro de mudas do município, construção da passarela da Cachoeira Viva a Vida, em parceria com o Naturatins, e a revitalização da Praça das Crianças, com a construção de calçadas e a instalação de parquinho infantil, dentre outras ações efetivadas com sucesso. Na área de infraestrutura e assistência social, a Prefeitura Municipal de Lajeado vem trabalhando na transformação da cidade. A Prefeitura realizou serviços de tapa-buracos, limpeza pública, recuperação e manutenção da iluminação pública, de monitoramento por câmeras, aquisição de motos para rondas noturnas e da parceria com a Polícia Militar e Civil para promover a segurança, implantação do sistema de abastecimento de água, iluminação pública e pavimentação asfáltica no setor Entre Serras, revitalização do balneário Ilha Verde. Nesse período de pandemia, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou a distribuição de mais de 3 mil cestas básicas. A Prefeitura Municipal recebeu micro-ônibus adaptado para o transporte de pessoas com deficiência e idosos atendidos pelo Centro de Referência da Assistência Social, e um veículo Grã-Siena zero quilômetro para os atendimentos essenciais. Contratação de empresa para prestar serviços especializados em transporte, recebimento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da limpeza urbana do município. Depois de um período muito difícil e também de muitas conquistas, chega o momento de agradecer e reforçar o compromisso com os lajadenses. Hoje a nossa linda cidade completa 31 anos. O momento nos traz reflexão e uma oportunidade de agradecer a todos que vêm fazendo parte da construção da história do nosso município. Aniversário simboliza renascimento e recomeço. Após a crise de saúde pública que enfrentamos, recomeçar com a expectativa de dias melhores é fundamental e é o que nos move. Esse é um momento especial e queremos enfatizar a importância de cada lajadense que contribuiu com o crescimento diário de lajado aos que aqui nasceram e aos que escolheram esse município como um lar. A comunidade lajadense agradece a todos os nossos parlamentares, senadores, deputados federais e deputados estaduais pelos recursos destinados a lajado. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto